A seleção brasileira está em crise, né? A gente tem aí o Neymar infelizmente lesionado, o Vini Júnior tá jogando muita bola, mas não temos nenhum grande jogador no nível dele, talvez o Rodrigo. Mas e se a gente tivesse outra grande estrela do futebol mundial, que já jogou duas Copas do Mundo e tem um título, e tudo isso com menos de 30 anos? O nome dele é Kylian Mbappé. E aí eu pergunto pra vocês, e se o Kylian Mbappé fosse brasileiro? É isso que a gente vai ver nessa série. E foi assim que eu criei o Kylian Mbappé brasileiro. O nome dele, Caio Bepazinho. A tradução mais próxima pra Kylian seria Caio, aqui no Brasil, então eu mantinho o Caio ali. E Bepazinho, porque Mbappé não é um nome brasileiro, o nome dele vai ser Bepazinho. E ó, coloquei a idade dele como 15 anos e a nacionalidade como brasileiro. Foi as duas únicas coisas que eu mudei nele, tá? E ele vai continuar com o Over 92. Só que aí eu paro pra pensar, se ele nasceu no Brasil, ele vai ser revelado por um dos grandes brasileiros. Mas qual? A gente vai decidir isso na sorte. Nós estamos diante a roleta do Brasileirão da Série A, que tem todos os times do Brasileirão. Nós vamos rodar essa roleta e ela que vai decidir quem é o grande, o sortudo que vai receber o Caio Bepazinho no seu elenco. Vamos apertar em começar, basta apertar o botão girar pra gente ver. Será que Caio Bepazinho vai começar no São Paulo? No Cruzeiro? Flamengo? Não! Em Fortaleza, amigão! Então a gente vai mudar o Caio Bepazinho pra lá. E é isso aí que vocês estão vendo, Mbappé, ou melhor, Caio Bepazinho no Fortaleza. E caso vocês estejam se perguntando, eu estou usando o PES 24. Ué, mas não existe PES 24. Sim, isso aqui é o mod do BMPaz, o melhor mod de PES 21 que existe. 100% atualizado, com todos os elencos, jogadores, estádios, uniformes. Inclusive, eles modificam e melhoram a jogabilidade, atualizando o jogo, o PES 21. Que, além de bom, vai ficar melhor com esse patch. Se você quiser comprar esse mod, ele é apenas pra PC, tá? Você já tem que ter o jogo comprado e eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Aí você acessando, você consegue comprar e me ajuda porque eu ganho comissão por isso. E como a gente vai fazer essa brincadeira, nós vamos iniciar uma Master League, tá? E, obviamente, a gente vai assumir o Fortaleza. Eu vou de Zidane, porque sim, vou usar a skin do Zidane. Até porque ele é francês, né? Vai conhecer meu Mbappé. E o nosso foco vai ser simular a carreira inteira do Mbappé. Por que eu não estou usando o modo Rumo ao Estrelato? Porque aqui a gente consegue simular e pular partidas e, portanto, conseguiremos avançar mais rápido aí nas questões, né? Pulei todas as questões de técnico, porque essa série não tem interesse nenhum em acompanhar a carreira do Zidane. E sim, acompanhar a carreira do nosso amigo Kylian Mbappé, né? Ou melhor, Caio Bappézinho. E tá aqui, ó. Caio Bappézinho, que vai assumir a posição de... Ele é SA, mas vai ter que ser atacante mesmo. E fica com 92 de over. Ele fica sem... Ah, ele fica sem a face. Mas não tem problema. A gente sabe que é ele. E seguinte, molecada. Eu só vou jogar ou assistir quando for um jogo importante. E vamos estrear aqui na Copa do Brasil os dois primeiros jogos contra o Sport de Recife. Vamos simular e ver se o Caio Bappézinho começa bem. Menino de 15 anos. Um clone. Ah, e uma ressalva, tá? O Mbappé continua existindo. Ele é um clone do Mbappé. Então, basicamente, a seleção brasileira colonou o Bappézinho. E vai estrear agora na Copa do Brasil. E a gente vai acompanhar a carreira dele. E olha a foto ali, ó. Bappézinho com Zidane no Fortaleza. Duvido que você pensou que ia ver essa cena. E lá, ó. O Bappézinho simplesmente... Olha a camisa escrito Bappézinho. Camisa 31. Depois eu vou mudar isso aí, hein? Eu vou dar a camisa 77 pra ele, beleza? Pulei a partida. Estreia de Bappézinho no futebol brasileiro e... E ganhamos de 4 a 0, molecada. Lembrando que ainda tem o jogo de volta. É Copa do Brasil, né? E olha só o Bappézinho. Simplesmente estreia com um hat-trick. Pausa o vídeo agora e comenta, molecada. Eu acho que esse moleque vai trazer tudo pro Fortaleza. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Acho que Fortaleza não tá lá em Libertadores, né? Mas comenta aqui o que você acha. Quantos gols você acha que o Bappézinho vai fazer? E quais os títulos ele vai trazer pro Fortaleza nessa temporada? Cara, o moleque começou com um hat-trick e mostrou que é brabo mesmo, tá? Jogo de volta. Esse jogo é tranquilo. Eu vou pular a partida porque a gente ganhou de 4 a 0. Então é muito difícil a gente ser desclassificado. E tá aí, ó. Mais uma vez 4. Mas dessa vez 4 a 1. Ele podia me dar os detalhes da partida, né? Não dá aqui nessa tela. E o que significa que a gente avançou pra próxima etapa. A gente vai pegar o Botafogo. Ele não fez nenhum gol nesse segundo jogo contra o Sport. Continua com 3 gols na competição. E agora vamos pular porque a próxima partida é contra o Botafogo. Um grande time. E perde de 2 a 0, doidão. Ah, Bappézinho. Pensei que você ia dominar, mano. Calma que aí de volta ainda temos o segundo jogo. Que vai ser agora, doidão. E ó, esse jogo nós vamos assistir porque é um jogo importante, tá? E nesse tipo de série eu não quero ter interferência nenhuma. Então a gente vai assistir como treinador. Vamos dar uma olhada. E tá aí, rapaziada. Estreia da gente assistindo o Bappézinho em campo. Ele vai entrar e vai ser no estádio do Fortaleza, pelo jeito. Será que o Bappézinho vai conseguir ajudar o Botafogo... Aliás, o Fortaleza a virar o resultado. 2 a 0 pro Botafogo no primeiro jogo e a câmera foca nele, né? 92 de over, não tem como. Olha, Bappézinho, primeira vez com a bola. Faz o lançamento. Que lançamento pro Fortaleza. Eles não aproveitam. O Bappézinho tenta de qualquer maneira, mas o atacante ali não aproveitou a chance. Que horrível, mano. Bappézinho com a bola. Caiu o Bappézinho. Vai limpando na hora do chute. Briga. Não é gol! Bappézinho pega a bola e fala, vamos, vamos. 2 a 1, não tem nada decidido e cai o Bappézinho. Vai mostrando. 15 anos de idade, 92 de over, um monstro. Pela ponta. Cruzamento no Bappézinho. Não chega. Fim do primeiro tempo. Molecada 1 a 0 com uma atuação absurda do Bappézinho. Deu o lançamento que não resultou. Gol. E fez o gol. 2 a 1 no acumulado. Será que o Bappézinho vai conseguir ajudar? Lançamento para as frentes. A sobra no Botafogo. Mano, o futebol é um esporte coletivo e Bappézinho, apesar de ser um ótimo jogador, sozinho ele não pode, hein, mano. Precisa da ajuda da galera. Recebe Pedro Rocha para Bruno Pacheco. Pela ponta. Bappézinho posicionado na marca do pênalti. Faz o cruzamento na trave. Que bolando o Bappézinho tentando impartar o resultado. Olha, pela ponta. Bappézinho ali se posicionando na posição de 9. Tentando. Recebe. Cruzamento ainda não foi feito. Tentou. Meu amigo, o time também não ajuda. 72 minutos. O momento vai ficando desesperador. Precisa fazer um gol pelo menos para buscar o empate. O time já está cansado. Daqui a pouco eu vou fazer substituições. Deixa essa bola sair. Tira. Vamos tentar no contra-ataque. 80 minutos. O relógio vai batendo. Bappézinho vem atrás tentar buscar a bola para fazer o contra-ataque. O time... Olha aqui, mano. Esse tipo de jogada é ridícula. Fez o lançamento pela ponta. Kylian Bappézinho vai ficando entre 3. Lança para ele. É ele que pega a bola. Será que ele consegue? Entre um monte. Tenta o drible. Não consegue. Foi o bote. Tirou dele. Cinco minutos. Vamos ver. Ah, falta. Não. O juiz deu vantagem. Ah, que isso, juiz. É desesperador a situação do Fortaleza. Dois minutos para acabar. Danilo Barbosa. Chuta. Que golaço para acabar. Com qualquer chance de Kylian Bappé... Aliás, cai o Bappézinho levar o time para a final do Capa do Brasil. Vai sendo eliminado pelo Botafogo. 3x1. Zidane está maluco ali na beira do campo. Quatro minutos de acréscimo. O time vai jogando porque tem que cumprir a tabela, né? Vai tocando lá na frente. O atacante recebe do Conjunta. 3x2. Quatro minutos. O relógio já bate 96. É o time do Botafogo tocar a bola que o juiz vai encerrar o jogo. E é isso. Saída de bola do Botafogo. O juiz vai apitar. E fim. Fortaleza desclassificado apesar do 2x1. 3x2 para o Botafogo no acumulado. Seguinte, rapaziada. Caio Bappézinho, o melhor jogador da partida. Com 8.5. Também uma quase assistência. Um gol e um chute na trave. O cara jogou demais. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Estreia no Brasileirão, molecada. Agora vamos ver se Caio Bappézinho consegue ajudar a pelo menos um título aí. Ou uma Sul-Americana. Ou um Campeonato Brasileiro. Mano, até aqui foram, se eu não me engano, 3 jogos, 4 gols eliminados. Mas vamos dar início agora ao Brasileirão. Conto o Criciúma. Vamos pular a partida. E a primeira partida... Nossa, perdemos, molecada. 4x1. Como assim? Será que eu vou ter que jogar todas as partidas para ele poder jogar bem? E o pior é que o próximo jogo era um adversário que, teoricamente, é mais fraco. E agora a gente vai enfrentar o São Paulo. Que foi o confronto na vida real da estreia do Brasileirão lá de ambos times. São Paulo e Fortaleza. E o pior de tudo, o jogo vai ser lá no Morumbis. Cara, e foi em casa, tá? O jogo. E mesmo assim, a gente perdeu. Essas partidas, assim, não tem como a gente pular. Vamos ver o que o Mbappézinho vai fazer. E aí, mano, no Morumbis, fazendo a entrada dele. Agora é estreia com a gente jogando. Mano, impressionante como estádio no PES. Nesse patch, né? No BM PES. É sensacional. E claro, se você quiser comprar, tá aí no primeiro link da descrição. E vamos ver se o Mbappézinho vai jogar tão bem quanto que ele jogou ali. Ó, a gente teve vitória no último jogo simulado, apesar de a gente não ter classificado. E a câmera, sim, procura ele, né? Vamos lá. Estreia de Mbappézinho no Brasileirão da gente jogando. Vamos ver como é que vai ser. O time do São Paulo vai maltratando nesse início. O Eliton Rato faz o cruzamento. A zaga tá esperta ali. Mas o time, com oito minutos, eles já tiveram uns três chutes a gol. Lançamento na ponta. Mbappézinho já se posiciona na marca do pênalti. Vai fazendo. Puxou. Tocou um pouquinho mais pra trás. Faz o lançamento. Finalmente a bola não entra. Caio Mbappézinho na frente, bem posicionado. Não tava impedido. O Bandeirinha não tocou nada e tá lá. Caio Mbappézinho não para. Faz o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Depois eu tenho que arrumar essa camisa. 1x0 no Morumbis, amigão. Mais uma vez o lançamento botou pro... Mas aí não tem como. Lançamento horrível. É isso a jogada que tá sendo o Fortaleza. Eles tão pegando, lançando pro Caio Mbappézinho pra ele resolver lá na frente. Mas o... Olha lá. Vem o São Paulo no contra-ataque. O Rodrigo Nestor consegue o drible. Caleri recebe a bola. Ele é brigador também. E a zaga tava esperta. Vem no contra-ataque. Ele é veloz. Vai pedindo a bola, mas o Giz acaba no meio do ataque. Aí não. Demorou pra finalizar também, né? Cali. Olha esses números aí, mano. Menos pós de bola, mas mais chutes de gol do Fortaleza. Lançamento pra ponta. Quem pega ali é o Marinho. Ex-Flamengo. Ex-Santos. Não consegue a bola. E 64 minutos. Desse jeito, a gente vai levando. Lucas Moura vai entrando em campo. Vou fazer algumas substituições, que o meu time também deve estar cansado. Ó, substituí meus dois pontas. O esquerdo e o direito. O Caio Mbappézinho tá cansado. Mas, mano, sem ele não vai dar. A gente tá ganhando só de 1x0. Eu não acho arriscado demais tirar eles. Substituições feitas. 83 minutos. O Fortaleza no campo de ataque. O gol do Mbappézinho. Vai levando eles para a vitória. E os primeiros três pontos. Cruzamento. Pode dizer que saia. Nala área. Tocou um pouquinho pra trás. Tocou. Chutou em cima da zaga. 88 minutos. E olha o... Mano, eles não tocam porque ele é Mbappézinho. Caio Mbappézinho. Caio Mbappézinho. Pedindo a bola lá na frente. Não toca. Que time horrível. Vai. Tenta o toque pra dentro. Não faz nada. Mas o relógio já deu. E acaba o jogo. Caio Mbappézinho. Lidera o time do Fortaleza. A vitória. E mais uma vez ele sendo o melhor jogador com nota 8.5. E com isso o Fortaleza soma os primeiros três pontos e fica na 15ª posição. E o próximo adversário agora é o Fluminense. Atual campeão da Libertadores. O jogo é em casa. E ali ó. Vitória apertada. Destaque pro Caio Mbappézinho. Jogo dentro de casa. Vamos fazer um teste? Eu acho que a gente ganha. Caio, faz dois aí. Vai. A gente perde. Mano, todo jogo simulado a gente tá perdendo, cara. Que coisa chata. A gente mantém jogos, apenas uma vitória. Nem o craque Caio Mbappézinho tá sendo suficiente pra salvar o Fortaleza. E agora ó, na moral. Contra o Juventude. Caio. Ô Mbappézinho. Por favor. Pulei a partida contra o Juventude. Meu, mano. Se eu pulo a gente perde. Tem que botar pra jogar todo jogo então. Quatro partidas, três derrotas. E o Caio Mbappézinho só faz quando a gente assiste. Ó, vou fazer esse último teste, hein. Atlético Goianiense dentro de casa não é possível. Pulei a partida. E ah, finalmente, dois a zero. Próximo jogo contra o Vasco. E olha lá, nova promessa em ascensão. Caio Mbappézinho já tem um lugar cativo pros melhores habilidades. Que isso, tá com marra, hein. Jogo fora de casa contra o Vasco. Acho melhor a gente jogar. Aliás, eles jogarem. Ah, eu acho que eu coloquei eu pra jogar sem querer. É, rapaziada. Eu coloquei eu pra jogar. Então vai ter que jogar. E bom também que eu vou forçar a bola no Mbappézinho toda hora. Olha a bola. Primeira bola dele. Caio Mbappézinho tentando. O cara é veloz. É habilidoso. A zaga nem ousa marcar. Marca sim. Mas quando marca, faz falta. Aí é na covardia, juiz. Ó, isso mesmo. Cartão amarelo. Tinha que ser vermelho. Mas sabe muito. Adivinha quem vai bater essa falta, né. Caio Mbappézinho. Se prepara pro chute. Eu não sei chutar direito, mas fui uma bicuda pra longe. Toquei. Caio Mbappézinho bem marcado. Se livra da marcação. Ele tá muito impedido, cara. Fica esperto, Caio. Pode ser agora, hein. Toquei. Toca no Caio. Pegue e chuta de longe na trave. Uma bela bicuda. Primeira grande chance do Fortaleza. Caio Bepazim. Caramba. Mbappézinho consegue chutar na trave. Ó, fiz o lançamento longo. Bate lá na outra ponta. Nem sei quem é. É o Zé... Vai. Pega. Junta. 1 a 0 contra o Vasco. Fora de casa. Um resultado muito importante. Aos 70 minutos. Zé Wellison faz. Toquei. Ó, bem posicionado. É o Caio. Já fez o primeiro no outro jogo. Quer fazer mais. Toca pela ponta. Corre pra frente, Caio. Ó o Bapézinho pedindo a bola. Na entrada da área. Adiantei mal demais. 85 minutos. Ainda eles podem correr atrás do empate. E lá vem eles. Olha o problema. Não contra-ataque. Paie. Goleiro sai. Que isso, goleiro? Sai com confiança. Pode vir a bola de cobertura. Não. Ele decide tocar. Tocou no Rossi. Tira a zaga. Paie. Faz um lançamento brilhante ali pro Puma Rodrigues. Pela ponta direita. Não alcança e perde a bola. Mano, 3 minutos já cresce. Não inventa, time. Caramba. Esse juiz aí tá gostando do cartão, hein? Guarda esse cartão, fia. Fim de jogo. E, mano, parece que a gente vai ter que jogar todos os jogos pra ter vitória. Porque quando eu simulo, é derrota na certa, mano. Galera, Caio Bapézinho vai fazendo 8 gols em 10 partidas. Tá jogando muito bem. Mas é o seguinte, mano. Eu tô pensando aqui. O que vocês acham melhor? A gente manter esse formato ou fazer um rumo ao estrelato com o jogador Caio Bapézinho? Comentem que a gente pode mudar já no próximo episódio. Não tem problema nenhum. Nós reiniciamos só aqui no Rumo ao Estrelato. E caso vocês gostarem, preferirem desse jeito, a gente continua. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Foi mais uma ideia do que eu quero fazer. Então, comentem aí se vocês aprovam esse modo ou querem que eu jogue o Rumo ao Estrelato. Beleza? Vou deixar aí o card. Outro vídeo de modo Caio Bapéz que eu tô fazendo. E não esquece de se inscrever no canal caso seja novo. E caso queira comprar o BMPass, primeiro link na descrição. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou.